É treta, colegas! É treta! Gente, mais um videozinho pra vocês aqui no canal, eu estou doente ainda, né? Já falei pra vocês nos últimos vídeos que eu tô com pneumonia, então eu tenho paciência aí com a minha voz, que não está fácil, colegas, mas o que importa é que eu tô aqui trazendo as últimas notícias do mundo dos famosos pra vocês. E hoje vamos falar dela, que eu estava com saudades! Melody, colega, por onde você andava? Tá precisando causar mais pra trazer conteúdo de qualidade pra gente, só joguei. Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores, e hoje dois em um, dois babózinhos, um só vídeo. Vamos começar falando daquele casal, gente, que eu já não entendo mais nada no rolê rosa. Luiz Maris e Cintia Cruz terminaram o namoro de novo! Gente, eu não entendo mais esse casal, sério, é um bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Pelo menos eu tiraria e botaria um casaco rosa, eu só joguei. Esses dois não dá pra entender, é um tal de termina a volta, termina a volta, é uma loucura, né? Mas hoje o Luiz anunciou que sim, eles terminaram o namoro. Bem hoje, que é aniversário da Cintia, por sinal, colega! Cintia tá fazendo 20 anos já, gente! Quem diria que a Chiquitita tá fazendo 20 anos! Mano, o tempo passa rosa, só joguei! Achei um pouco complicado esse anúncio de término, bem no dia do aniversário da Cintia, né, gente? Que coisa meio desagradável, mas enfim, o fato é que eles terminaram, a Cintia não falou nada nos stories, ela não se manifestou, ela só apagou as fotos mais recentes com o Luiz, né? Tem fotos deles ainda, vídeos, mas ela apagou as mais recentes e o Luiz também apagou só a foto mais recente com a Cintia. E ele foi nos stories falar que eles terminaram e tudo mais. Vou jogar os stories do coleguinha, depois a gente comenta. Joga! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde pra todo mundo. Eu vim falar sobre um assunto rapidão, que todo mundo tá me perguntando no direct, no Instagram, em todo lugar, me mandam mensagem sobre isso. Então eu decidi vir responder de uma vez por todas, que não tem porquê mais adiar, né? Que é sobre o meu relacionamento com a Cintia. Pois é, todo mundo pergunta se a gente terminou, porque não tá vendo a gente mais junto. E sim, galera, a gente não namora mais, não tem mais relacionamento os dois, a gente é amigo. E antes que vocês comecem a cogitar coisas, ninguém traiu ninguém, não rolou nenhuma coisa parecida, nenhuma briga, a gente terminou amigavelmente. Como amigos, eu sempre vou amar muito ela, sempre vai ser uma pessoa muito importante pra mim. Só que infelizmente não rolou, não tá fluindo e a gente merece ser feliz, eu mereço ser feliz, ela também. Cada um pro seu lado, mas eu sempre vou estar apoiando ela profissionalmente, amigavelmente, em todos os sentidos. Ela é muito, muito importante pra mim. Então é isso, decidi avisar vocês, que vocês são meus fãs, me acompanham, acompanham a nossa história. Então, pra todo mundo que acompanha a gente, é isso. Tamo junto. Todos nós merecemos ser felizes 100% em todos os sentidos. No relacionamento principalmente, quando a gente começa a namorar alguém, a gente tem que estar feliz, sabe? E eu e a Cintia, a gente é muito parecido em muita coisa e muito diferente em muita coisa também. E eu tô num momento da minha vida, uma fase da minha vida, e ela tá em outra fase, entendeu? Então, a gente tentou de novo, a gente tentou se relacionar, tentou fazer dar certo, sabe? Só que a gente merece ser feliz. Ela merece ser feliz, como eu também mereço ser feliz. E no momento não tá fluindo, sabe? Não tá, sabe? A gente não tá conseguindo se encaixar da forma que deveria ser. E eu prezo muito isso. No relacionamento, os dois têm que estar felizes em todos os sentidos, entende? E se não tá rolando, o melhor é cada um ir pro seu lado e ser feliz de verdade. Seja namorando ou não namorando, entende? Como eu falei pra vocês, eu sempre, sempre vou torcer pelo sucesso dela e pela felicidade dela em todos os sentidos. Da mesma forma que a gente tava terminado a última vez e ela entrou de férias com o ex. E eu torci por ela, torci pra dar certo, pra tudo acontecer da forma que ela esperava. E sempre vou torcer, como eu também sei que ela sempre vai torcer. A gente vai ser amigos pra vida, que nem eu e a Vitória. A gente é amigos hoje em dia, muito amigos e nada mudou. Só a questão de namoro, né? E de relacionamento que muda. Mas é isso, a gente merece ser feliz. Tô vendo muita gente falando casal ioiô, fica nesse vai e volta, daqui a pouco volta de novo. Gente, a gente é humano, como vocês são também. Então vocês não podem sair julgando e pontando o dedo. A gente tentou de novo. Isso não é errado. Errado é não tentar ser feliz. A gente tentou, não deu certo? Pronto, agora a gente vai tentar ser feliz de outra forma. Mas pelo menos a gente tentou, sabe? Então parem de falar essas bobeiras e é isso. Tamo junto, vou encerrar esse assunto. É isso. Mano, que babado rosa! Normalmente nesse canal, colegas, quando a gente tem saliva rosa, né? Essa troca de saliva rosa, a gente grita o nosso bordão. Mas ninguém tá trocando saliva rosa ultimamente, colegas. Pelo contrário, os coleguinhas estão aí, economizando a saliva rosa. Cadê a saliva rosa, colegas? Economiza não, dá pra nós que nós estamos querendo. Só joguei. Gente, vocês viram que o Luiz, ele fala, né? Dessa coisa que as pessoas falarem de casal ioiô, casal ioiô. Mas eles são o casal ioiô, né, colegas? Eu entendo que isso possa deixar o Luiz meio revoltado e tal, mas eles são, gente. É um tal de vai e volta que é uma loucura. Acho que é certo o que o Luiz falou de tentarem, né? Tentar mais uma vez. Eles estão super certos. Eles têm que fazer o que eles quiserem da vida deles. Mas eu acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado pra não acabarem se magoando nessa história toda. Porque tanto término, volta, termina, volta, termina. E eu acho que pode acabar até prejudicando a amizade deles, né? Eles não conseguem se entender como um casal, né? O namoro deles nunca dura muito, eles estão sempre brigando. Então eu acho que talvez a Cintia e o Luiz, eles se dêem muito bem como amigos. Então talvez fosse melhor pra eles preservar essa amizade, esse carinho que eles têm um pelo outro. Essa coisa gostosa que eles têm mesmo. O que ficar tentando, tentando, tentando um relacionamento. E aí ficar brigando e desgastando. Porque uma hora, gente, isso afeta a amizade. Eu acho que talvez seja isso. Talvez a Cintia e o Luiz, eles se dêem melhor como amigo e não como namorados, né? E eu acho que isso pode prejudicar a amizade deles. Tomara que não, que fique tudo bem. Mas o que vocês acham desse casal? Colegas, comenta aqui embaixo. Casal, bota casaco, tira casaco. Vocês shippam o Cintia e o Luiz? Vocês acham que já virou palhaçada? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de dar um joinha, gente. Ó, tô dodói, gente. Não consegui descansar um dia, fazer repouso um dia. Porque eu tô aqui com vocês e isso me faz muito feliz. Mas eu conto com você, com seu joinha, pra me deixar feliz nesse vídeo. Então dá seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Vem fazer parte do nosso time de FB em Rosa. Só cresce a cada dia e tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. Que babado. Melody, colega, por onde você andava? Você, a rainha das tretas, das confusões, tudo dessa internet. Ficou com saudade de falar de você, Melody. Só joguei. Tudo bom, querido? Já entendi que você tem motor rosa no carro. Não precisa acelerar assim. Gente, Melody tava sumida das tretas. Mas ela voltou. Porque uma treteira que se preze, ela sempre volta. Melody gravou um vídeo pro canal dela no YouTube. Que vocês me mandaram muito. Falaram, Andri, vai ver o vídeo da Melody. A Melody não tá bem. Ela tá triste. Vai ver o que aconteceu. E foi um vídeo, gente, que ela tava falando do Felipe Leal. Eu sempre achei que essa coisa entre Melody e Felipe Leal era uma brincadeira, né? Não era nada muito sério. O Felipe sempre falou que tinha um crush na Melody, que gostava da Melody. Mas eu sempre achei que ficava por aí. Só que a Melody deixou claro no vídeo, gente, que ela gosta do Felipe. E que ela tá muito triste. Porque o Felipe postou um vídeo pedindo outra pessoa em namoro. Ela ficou muito chateada. Eu vou jogar o vídeo da Melody, uns pedaços do vídeo. O vídeo completo tá no canal da Melody, tá bom, galera? Então vão lá assistir que vale a pena. Mas eu vou jogar aqui as partes mais importantes. Depois a gente comenta. Joga! Gente, me marcou no vídeo em que o Felipe Leal aceita a menina namorar. Gente, por mais que eu e ele flertávamos. Por mais que vocês tipavam a gente. Por mais que a gente, acho que ele parecia, pelo menos, que ele gostava de mim. Por mais que a gente se gostava. Eu gosto dele ainda, gente. Mas, por mais de tudo isso, a gente nunca namorou. Né? A gente nunca ficou. A gente nunca ficou sério. Então, por mais de tudo isso, ele tem o direito dele. Né? E ele ficar com outra pessoa. Mas, assim, eu vou falar a real pra vocês. Eu fiquei bem chateada. Tipo, bem chateada mesmo. Porque eu achava que ele gostava de mim de verdade. E pra mim, a hora que eu vi aquele vídeo, foi um choque. Porque eu não imaginava uma coisa daquelas vindo do Felipe. Mas, né, gente? Como eu falei, a gente não namorava. A gente não namora, na verdade. E a gente não fica e nem ficava. Então, ele tem todo o direito de ficar com qualquer pessoa. Mas, eu fiquei chateada. De verdade. Todo mundo me marcou. Eu não sei se ele sabe que eu vi o vídeo. Porque, desde então, a gente não ficou se comunicando muito. Não ficamos em calmo muito. Porque, gente, antigamente, a gente era 24 horas em calmo. Toda hora, assim, sabe? Tipo, conversando toda hora. E, desde aquele vídeo, eu não conversei tanto com ele. Eu não sei se ele sabe que eu vi o vídeo. Mas, confesso que eu fiquei bem chateada. Porque eu não esperava uma coisa dessas dele. Não dele. Porque ele parecia realmente gostar de mim. E... É mais isso, gente. Eu fiquei chocada na hora que eu ouvi. E, assim... É... Sei lá. Eu realmente fiquei chateada. De verdade. E... Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que isso, talvez, tenha afetado um pouco a nossa conversa. O nosso clima. Mas, não sei. A gente não conversa muito hoje em dia, como antes. A gente conversava bastante. 24 horas em calmo. Hoje em dia, a gente não conversa tanto. E... Bom, gente. É mais um desabafo pra vocês. E eu tô explicando, realmente, que... Assim... Ele não me deve satisfação também. Mas eu gostava bastante dele. E eu gosto até hoje bastante dele. Eu fico bem chateada por ele ter aceitado. Porque eu pensava, realmente, que ele gostava de mim. Mas... Eu nunca namorei com ele. Eu nunca fiquei com ele. Por mais que nós perfeitávamos, né? Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Primeiro que, assim, eu não sabia que Melody gostava do Felipe, colega. Vocês sabiam? Eu achava que era uma coisa mais de brincadeira mesmo. De coisas pra vídeo e tal. Eu não imaginava. E nesse vídeo dá pra ver o quanto que a Melody tá triste, né? Porque o Felipe pediu uma outra menina em namoro. Mas, gente. A Melody falou que não namora o Felipe. Porque eles nunca nem sequer ficaram. Então ele tem direito, sim, de pedir meninas em namoro. Ficar com quem ele quiser. Mas, Melody, eu super te entendo, colega. Porque, olha, todos os meus crushes nunca são meus crushes. De volta, só joguei. Quem nunca passou por isso? Quem nunca sofreu com esses boys, entendeu? Esses embuches desses boys que fazem a gente sofrer para um. Eu super te entendo, Melody. Olha, os meus namorados, eles nem sabem que eu namoro eles, entendeu? E eles não precisam saber nada. Porque macho não tem que saber de nada. Só joguei. Mas eu confesso que eu fiquei surpresa de saber que a Melody gosta dele. E vocês acham que o Felipe foi errado, gente? Porque, assim, é o que a Melody falou. Eles não têm nada. Eles não namoram, eles não ficam, eles não têm nada. Então ele pode, assim, pedir outra garota em namoro. Só que vocês acham que ele iludiu a Melody? Porque ele sempre falava que gostava da Melody. Então vocês acham que ele iludiu? O que vocês acham, gente? O que vocês acham dessa história toda? Vocês shippam a Melody com o Felipe? Vocês não shippam? Vocês estão com o ranço rosa do Felipe? Comenta aqui embaixo, colegas. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês amanhã com mais babado daqueles. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e fui!